Boa noite a todos, eu sou a Fernanda Tonoli e este é o evento Concept Art Criando Personagens com a iniciativa da EBAC. Hoje eu estarei em contato com vocês aqui pelo chat, então primeiro quero saber se vocês estão me ouvindo bem, vocês podem escrever para mim aqui no chat um boa noite, um oi, um ok, para saber se está todo mundo me ouvindo. Boa noite, boa noite, EBAC, tudo certo? Digam para mim de onde vocês estão falando, cidade, estado, a gente quer saber também se vocês já atuam na área, se já trabalham com o Concept Art, se querem começar, se querem trabalhar com outra coisa de audiovisual e querem migrar de área. Ah lá, que legal, quanta gente de lugares diferentes aí, São Paulo, muito São Paulo aqui, Amparo, São Bernardo, Piracinonga, Salvador, não estou na área, gostaria de aprender, sou do Motion Design, sou da publicidade, queria começar. Legal, podem ir escrevendo, tá, gente, aqui, nosso convidado já está aqui no backstage, ele já vai conhecendo aqui o nosso público também, podem ir escrevendo para a gente. Bom, qual vai ser a dinâmica aqui hoje? Daqui a pouco eu vou convidá-lo, ele vai vir aqui, vai mostrar para vocês, compartilhar com vocês um pouco do processo criativo dele, desculpa, e depois, na segunda metade do evento, a gente vai trazer umas perguntas que vocês colocarem aqui no chat, vou trazer para ele, para ele responder aqui, vamos tentar responder todas as perguntas aqui no fim do evento. Para fazer pergunta para ele, para escrever, para falar comigo, vocês podem falar assim, normalmente, como vocês estão digitando. Para escrever uma pergunta para o convidado, vocês clicam nesse ponto de interrogação que tem aqui no chat, antes de digitar a pergunta, porque daí ela vem destacada aqui para mim de um jeito diferente, eu consigo puxar para a tela aqui, para ler a pergunta para ele, não precisa ficar procurando assim no meio do chat todo, tá bom? Então, quando for falar com a gente, entre vocês ou comigo, pode escrever normalmente, quando for mandar uma pergunta para o convidado, clica no ponto de interrogação. Tá legal? Bom, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês, quem está curioso, tem um botãozinho vermelho aqui que eu já falei, porque tem uma oferta especial para quem está participando desse evento hoje, tá? Bom, vamos lá. Não sei se todos conhecem, a IBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo, que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online e híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e alunas dos nossos cursos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da IBAC, e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O grande diferencial da IBAC é que nós não vendemos somente cursos, nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos, com um time de professores de altíssima qualidade, oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática, com acompanhamento também dos nossos tutores ao longo dos nossos cursos. Antes de chamar o convidado de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o curso de concept art que nós temos aqui na IBAC. Nesse curso, você vai aprender a criar personagens, ambientes e objetos para filmes e games. Da concepção de uma ideia ao esboço e ilustração finalizada, você vai aprender o que é preciso para se tornar um concept artist, e encontrar o seu lugar na indústria do entretenimento. Você será conduzido nessa jornada pelo Décio Júnior, ilustrador e concept artist, com mais de 10 anos de experiência. O Décio começou a carreira colorindo jogos de tabuleiro, e como freelancer já trabalhou para estúdios nacionais e internacionais, como Wild Life, Taps Games, Fantasy Flight Games, Dire Wolf Digital e Mutable, entre outros. O Décio é palestrante sobre o mercado de games e também professor de pintura digital. Vou mostrar para vocês o trailer desse nosso curso de concept art. O mercado de entretenimento vem crescendo cada vez mais, e a demanda para artistas nessa área também. E ainda hoje em dia, às vezes é difícil achar para profissionais que estão realmente qualificados para executar essas tarefas. Esse curso é voltado tanto para pessoas que estão entrando agora nesse mundo de concept art, que querem entender como realmente tudo funciona e como produzir, como também para você que já está produzindo suas peças, seus trabalhos, até trabalhando na área, mas quer melhorar os seus designs de forma mais eficiente e interessante. Serve tanto para quadrinhos, filmes, animações ou qualquer projeto visual que você queira produzir. Eu sou o Décio Júnior, eu sou Lead 2D Artist na Pug Studios. Nesse curso você vai aprender coisas como fundamento de desenho relacionado à anatomia, perspectiva, fundamentos de design como cores, linguagem de forma, para que seja fácil do aluno conseguir aprender e produzir designs interessantes e bonitos. Você também vai aprender a utilizar o 3D e outras técnicas para facilitar a produção do seu trabalho. Eu vou ensinar para vocês como utilizar o Blender para criar blocagens e agilizar o seu trabalho. Você vai executar tantos projetos curtos, com uma execução mais rápida, quanto um projeto mais longo no final do curso, que você vai poder usar para o seu portfólio. Esse curso traz um misto de conteúdo teórico e prático, onde no final de cada módulo você vai ter uma atividade para executar, e que será corrigida por um profissional da área. Vem com a gente mergulhar nesse mundo de concept art no curso online da EBAC. Te vejo lá! E aí, para quem está participando desse evento hoje, nós temos 50% de desconto no valor total do curso, tá? Então, é só clicar nesse botãozinho vermelho, vocês vão ter mais informações, vocês vão iniciar uma conversa com a equipe de vendas da EBAC, vão poder tirar dúvidas sobre os cursos, não vão se matricular automaticamente só de clicar nesse botão, podem clicar com tranquilidade, tá bom? Vocês ainda vão poder tirar dúvida. A única coisa é que vocês garantem esse caminho para o desconto clicando nesse botão aqui, para dizer que vocês estavam no evento, tá? Daqui a pouquinho eu vou chamar nosso convidado agora, e daqui a pouquinho eu vou falar, depois da apresentação dele, eu falo para vocês um pouquinho mais sobre a estrutura desse curso, tá legal? Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, o character designer, Vences Lau, criador de personagens para séries animadas O Sítio do Pica-Pau Amarelo e Hora do Rock. Atualmente desenvolve personagens e arte para filmes publicitários de animação, além de séries animadas para TV e longas metragens de animação. Boa noite, Vences, seja bem-vindo. Pode chegar aqui comigo. Às vezes, gente, sua plataforma tem um delayzinho, assim, entre ele apertar o botãozinho lá e aparecer aqui. Mas acho que ele está chegando. Boa noite, eu já estou online? Oi, Vences. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Primeiramente, queria agradecer a você, Fê, pelo convite, né, à Escola EBAC, por proporcionar... Vim aqui um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência na área. O prazer é todo nosso. Estou muito feliz aqui. Espero que o que eu passar aqui para vocês sejam, de alguma forma, ajude vocês a encontrar um caminho, né? Porque eu acho muito importante isso que eu vou falar hoje sobre estilos de desenho e formas de se trabalhar. Porque nem sempre você tem um caminho, nem sempre você tem uma fórmula mágica, assim, vai falar, ah, funciona só assim, 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 sabe? Então, espero que de verdade vocês curtam aí essa apresentação que eu preparei. Que legal. Eu tentei pegar um pouco de trabalho que eu fiz para a publicidade, peguei um para a série de TV animada também. E eu espero que vocês curtam de verdade aí, viu? Tá bom. Bom, gente, eu vou deixar o Vences aqui, tá? Com vocês e vou ficar aqui escondidinha. Precisando falar com o que ele fala. Eu falo com vocês aqui no chat, tá? Vences, se você precisar de mim, você me chama também. Quando você precisar que eu coloque os vídeos, você me fala, eu coloco. E para quem chegou aqui um pouquinho, um pouquinho depois, vocês podem já mandar as perguntas que vocês quiserem para o Vences, para mandar uma pergunta para ele. Clica nesse ponto de interrogação do chat antes de digitar. Eu vou trazer as perguntas para ele só depois da apresentação dele, tá bom? Porque daí ele vai fazer, ele vai mostrar um pouco das coisas para vocês primeiro. E daí, na segunda parte do evento, eu coloco a... A gente trago... Eu trago algumas perguntas aqui. Tem uma pessoa... O Vinícius está falando que o arroz está saindo cortado. Deixa eu só entender. Normal, normal. Eita, Vinícius, o que aconteceu? São os dois áudios, ou é o meu áudio? Aqui, tá ok. Vinícius, talvez atualizar a página, né? Ou sair do link e voltar de novo. Legal. Maravilha. Vinícius, o palco é seu, hein? Eu estou aqui numa sala que fica bem de frente para a rua, então qualquer barulho aí, vocês relevem, por favor. Então, meu nome é Venceslau. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando. Eu venho trabalhando com criação de personagem desde 2015, tem seis anos aí. E eu comecei fazendo criação de personagens para a série de TV, né? Como já foi falado aí, eu comecei profissionalmente para produções grandes, foi com o sítio do Picapau Amarelo, né? Depois eu saí, isso em 2015, né? Em 2015, acabou o contrato lá, a gente terminou a série, então eu fui para a Oca Animation, onde eu fiz a Hora do Rock. Na Hora do Rock eu trabalhei por muito tempo lá, foram três anos e pouco, assim, trabalhando só na Hora do Rock. Então, eu entrei para trabalhar com o personagem, mas eu trabalhei bastante também na criação de props. Props, para quem não sabe, são os objetos de cena que vão ser animados, às vezes tem interação com o personagem, sabe? Então, esse, assim, é o meu... É o que eu faço, assim, sabe? Então, geralmente eu estou brincando muito, tem criação de personagens, props também, tudo ali. E até então eu só trabalhava com série, mas depois eu comecei a trabalhar com filmes de animação para publicidade. Então, eu, como eu falei no começo, eu separei um pouco do meu trabalho que eu fiz em publicidade, que eu fiz em série, porque às vezes tem uma leve diferença, assim, sabe? Você, como um character designer, você vai trabalhar, às vezes, como diretor de arte, você vai ser o responsável pela criação do personagem, e também, às vezes, você vai compor a equipe de arte, né? Então, vai ter um estilo definido já. No meu caso, com o sítio do Picó Pau Amarelo e da Hora do Rock, eu entrei na terceira temporada do sítio, né? Então, já tinha sido criado toda essa parte de criação, né? Do estilo, do todo visual do sítio do Picó Pau Amarelo. E na Hora do Rock também, né? O amigo Alexandre Augusto Ferreira, junto com o Caio Martins e o Rainer Alencar, foram os responsáveis pela criação do estilo da série Hora do Rock. Essas duas séries em si, eu não trouxe nada, porque eu comecei nesse trabalho como character designer, mas eu não fui responsável pela criação, pelo conceito todo, assim, sabe? Então, eu compus ali a equipe de arte, então, nesse caso. Mas, geralmente, para a publicidade, às vezes, você tem que criar o próprio estilo, assim, sabe? Às vezes, o cliente vai chegar para você querendo que você desenvolva esse estilo, né? Às vezes, o seu próprio estilo vai determinar qual vai ser o estilo do filme, ou, às vezes, também, isso vai acontecer de ter um diretor de arte já e você ter que seguir alguma coisa, beleza? Então, eu vou pedir para a Fê para ela já passar o primeiro filme, que seria o do Happy, por favor. Por favor, Fê, você pode ir. Pode passar esse filme. Obrigado. 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 Maravilha. Então, aqui a gente vai. Vamos lá. Maravilha. Aqui eu fiz esse slide de apresentação porque esse é um filme para a RAPI, filme publicitário, que eu fiz na Dirt Work, que eu ajudei no conceito, na Dirt Work Factory, uma agência em São Paulo. E aqui eu deixei essa imagem aqui para mostrar as etapas do processo de criação de personagem, nesse caso. Então, a gente começa aqui na esquerda, o personagem só na linha ali, ele é bem estruturado, nessa parte aqui é importante esse embasamento tridimensional e em cima de figura geométrica, né? Aí, na segunda etapa ali, com uma linha só que está com fundo branco, já tem um personagem na linha, já vestido aqui, né? Aí tem um trabalho de cor, e esse trabalho de cor geralmente já é o suficiente para você mandar para o setor do 3D, que vai fazer a modelagem, mandar para o rig e depois fazer a animação. Beleza? Então, geralmente é essa etapa. Na parte de pintura, geralmente eles exigem, eles preferem que você mande também uma versão renderizada, sabe? Porque é um esquema que parece com essa última, né? Essa figura do lado direito, tridimensional, com sombreadinho, sabe? Mas, como a demanda era grande, a gente ia ter que fazer um volume grande de personagens, A gente só sugeriu as cores, né? E deixou essa parte de render com os profissionais do CGI mesmo. Então, aqui tem um pouco do processo, né? Do personagem. A gente criou esse esqueletinho, né? Do personagem geométrico aqui, porque ele ia servir de base, vocês vão ver mais à frente, Ele ia servir de base para outros personagens com a mesma estrutura, assim, sabe? Um pouco mais forte, um pouco mais rechonchudos, né? E a gente ia fazer o trabalho de somente mudar cabelo, mudar roupa, colocar um figurino diferente, Porque foram muitos filmes, né? Para essa campanha, eram os filmes rápidos de... Os filmes rápidos, eu acho que era de 5 segundos, se não me engano, 10, uma coisa assim, era muito rápido. Então, precisava ter agilidade. O prazo que a gente tinha era um tempo muito curto. Então, essa foi a saída, né? De criar essa... Não sei se dá para ver meu mouse. Criar essa estrutura, né? De... Geométrica aqui, né? Para depois a gente embasar onde ficaria os personagens, né? Então, aqui eu fiz essa etapa. Nessa etapa de 3D, geralmente a gente cria... A gente faz um giro do personagem, isso no desenho mesmo, Porque isso vai servir de material para quem for modelar o personagem, sabe? E aqui também a gente colocou um banco de expressão para o personagem, né? Porque ele também ia ajudar bastante na hora de fazer o rostinho. Então, aqui foi o personagem pronto, né? E no filme foi o personagem já em 3D. Então, como eu disse, ó... Aquela base, né? Essa base, ela serviu para fazer uma segunda versão do personagem, né? Aqui a gente... A gente recebeu o roteiro. Então, aí você só precisava entender como o personagem estava vestido. Você podia sugerir às vezes. E nesse caso aqui, quem é a dieta sem roupinha, você sabia que ele era um personagem que ia tomar banho. Então... Ele... A gente só queria fazer um cara tatuado também, porque o Manu ia trabalhar muito com roupas, né? Figurino. Então, a gente brincou bastante com tatuagem nesse quesito. Aqui seria a mesma base, né? E aqui a gente começou esse processo de vestir o personagem, assim, sabe? Mudava o cabelo, mudava a cor de pele também. E chegava e mudava o estilo. Então, até aqui... Tá, beleza. Então, tá vendo? Então, a gente brincou bastante. Nesse filme aqui, com essa arte aqui que está na tela, vocês veem que tem uma alminha de um celular ali subindo. Aqui já eram uns extras que tinha, né? Em cada filme, às vezes, variava muito. Faz? A gente variava muito com o... A gente... Para cada filme tinha um processo diferente, né? Então, aqui a gente usou o... Fez mais criação de personagem. Eu, particularmente, acho muito divertido fazer personagem. Então, aqui também, nessa etapa, a gente... Se tinha algum móvel que eles iam interagir, a gente tinha que mostrar para eles. Aqui eu não sei... Acabei não mandando tudo. Mas, além dessa bambuijinha de ovo, essa tigela e a mesa, a gente fazia outras poses do mesmo objeto, assim, sabe? Então, quando você entra para a criação de personagem, pode ser que, às vezes, você precise também dominar um pouco de outras coisas, né? De perspectiva, para você ter conhecimento, para fazer os props, no caso, né? Então, tudo isso aqui que está na tela aqui, para vocês agora, seria o... o esquema de props, que eu comentei no começo também. Aqui também, quando a gente enviou as... a arte do personagem, a gente criou as... as tatuagens e também enviou para eles, porque eles usaram isso para colocar no corpinho do... do personagem, né? Teve um dos outros filmes também, que ia precisar também de um sofá, e nesse sofá ia ter um cachorro dentro do sofá, e virando tudo, sabe? Então, a gente também sugeriu, tentou trazer um pouco dessa coisa rechonchuda, dos móveis, dos personagens também, para os objetos em cena, para tudo se conversar, né? Aqui, já tem uma segunda estrutura de corpinho também, né? As formas geométricas aqui também são diferentes, né? No geral, os personagens sempre tinham a cabeça pequenininha, os membros bem exagerados, alongados, mas sempre tentando deixar ele simples e agradável, assim, para quem vê, sabe? E esse aqui foi a estrutura que também serviu para os personagens, também que tinham uma estrutura mais fina, mais... slim, né? E aqui do lado também a gente já fez um modelo de rosto, né? De expressão também, para ajudar quem fosse... quem fosse... modelar, né? o personagem. E em cima dessa base aqui, desse personagem, a gente também criou uma série de outros personagens também, né? Nesse caso aqui também, do mesmo jeito da tatuagem, a gente precisou usar, fazer a estampa também, que é um processo bem legal, assim, sabe? Que tudo está atrelado ao character design também, né? tem ali os... uma pulseira, né? A manguinha da... da blusa, da camisa dobradinha, o jeans dele é um jeans surrado, né? Rasgadinho. Então, tudo isso você sugere na hora do... da criação, e você propõe, né? E no caso da estampa, a gente deixou uma arte maior também para ajudar... para ajudar o... na hora do... como chama? Na hora de passar para o modelador, né? Aqui já é uma estrutura feminina também, a base dela também foi muito em cima dessa base aqui, né? E essa parte também de vestir, eu acho muito divertido, assim, sabe? Eu achei bem massa. E aqui também a gente sugeriu uma pose que a gente julgava difícil na hora de... na hora de animar, assim, sabe? Então, aqui a gente fez uma sugestão também de pose que ficasse engraçada, que ficasse dinâmico na hora de criar. E também ajuda também como material de referência, né? Para quem for modelar, no caso. Então, aí também ali foi divertido fazer esse porquinho também. Tem um filme que também tem umas imagens... as imagens que foi passada no filme também era só com linhas, assim, sabe? Era em 3D também, só que em linhas foi bem... bem massa de fazer também. A parte de vestimenta foi bem divertida porque a pesquisa... a pesquisa em cima de roupa foi gigante, assim, sabe? Então, acaba aumentando os seus skills para vestimenta, sabe? E eu acho bem divertido. Aqui tem, ali em cima, na caixinha preta, você vê que tem uma paleta também que, às vezes, a gente mandava junto com o personagem. Isso ajudava também na hora do... de fazer a... o CGI, né? E a iluminação também ia interferir na... nas cores, né? E... E aí, mesmo assim, a gente sugeriu. Então, tudo isso serve de material e na hora de você fazer um conceito de personagens, eles... vai ajudar muito quem for fazer a parte da animação, né? E aqui também tem alguns props também que, como eu falei, em cada filme, né? Tinha. Esse aqui ficou bem divertido também porque... é só um tapetinho de grama e a bola murcha e cheia, assim. E o porquinho que tinha lá também. Aqui foi uns estudos, né? Antes de começar a fazer os personagens, esses foram os primeiros estudos de personagens, assim, sabe? Para entender a geometria, como funcionar. Foi daqui que a gente entendeu que a cabeça ia ser pequenininha, os membros iam ser mais alongados, sabe? E aí, trabalhando nessa primeira versão do carinha aqui correndo, a gente fez ele parado, porque daí você entende melhor tudo isso que eu falei, né? E aqui a primeira opção de cor. Beleza? Então, esse aqui foi o material que eu trouxe para esse filme da Rappi, né? E aí, agora aqui, foi um... foi a concepção de personagens, tem poucas... tem pouca arte aqui nesse caso, mas foi a concepção de arte para uma série para a internet, chamada Evolução para Todos, aqui também, eu comecei sugerindo personagens e precisava ser uma coisa mais flat, mais chapada. E se vocês olham aqui no personagem, ele é bem tridimensional, né? Ele é bem redondinho, você entende bem a curvatura, você entende como funciona toda essa... todo o shape dele, né? mas eles não podia ser assim, porque a animação, nesse caso, foi pensada para ser algo mais flat, mais chapadinho, assim, sabe? Então, em cima desses personagens, a gente criou esse. Aqui, se vocês repararem, o braço, ele é recortado, assim, é como se ele fosse um recorte mesmo, assim, sabe? Aqui ainda está muito tridimensional, ainda, né? E aqui também, mas aqui já consegue ver um lance mais de recorte, mais chapado. E aqui, eu acho que o próximo... É, aí também foi estudando como seria a menininha do... do filme, né? A personagem principal, e aqui a mãe dela também. A mãe dela já foi mais assertiva, assim, porque ela tem muitas coisas mais de recorte. Então, por exemplo, o que diferenciou de uma coisa mais tridimensional e mais... e mais flat, além daqueles recortes que vocês viram, é... Teve muito... É... Coisas onde seriam redondos, curvos, né? Igual, por exemplo, na cintura, aqui na parte da... da calça, geralmente a gente usa uma curva para mostrar volume, né? E, nesse caso, não... A gente cria algo reto mesmo, assim, sabe? Deixou bem flat, então isso... Trazer essas linhas retas ajudou bastante, né? E não precisou deixar o personagem bem... Como falar? Um cara de recorte, né? Deu para trazer uma naturalidade para eles, assim, sem precisar ficar muito... na cara que ia ser recorte. E aqui também foi um teste de cor que a gente enviou para os clientes, né? E aí acabou ficando essa menina do... da... da esquerda. Então, agora, vou pedir para nossa amiga Fê passar o vídeo do Tim Pez, que esse também é um outro filme, esse filme publicitário, só que é um filme publicitário de animação tradicional. Esse tem um segundo... Segundo vídeo também, não tem, Fê? Eu só mandei um. Eu só mandei um desse aí, né? Então, beleza. Vamos nessa. Vamos... Ó, aqui foram os primeiros estudos também para esse personagem. Aqui, como a mídia final seria desenho full animation, o full animation ou animação tradicional é a animação desenhada quadro a quadro, né? Então, diferente do Evolução para Todos e diferente da Rappi, aqui a gente também tinha mais liberdade e também precisava ser algo simples, porque como a pessoa vai animar quadro a quadro, né? Precisava ter algo mais simples. Então, nesse primeiro desboço, a gente vê muita coisa que dificultaria, né? a vida do animador. Eu acho que no rosto aqui da personagem tem muito detalhe, sabe? Isso na hora... Imagina que eles têm que fazer... Para fazer um segundo dessa animação, eles precisariam desenhar esse personagem 24 vezes para dar um segundo, né? Se, talvez, 12, né? Se fosse trabalhar com um quadro duplo por... a cada segundo, assim, ia ter que ser 12 desenhos, que ainda é bastante coisa, né? Pensando em um segundo, né? Então, a gente começou esse trabalho de tentar ver a... Deixar o personagem sempre de uma forma mais... Mais simples, mas também que ficasse interessante, né? Aí, aqui, ainda assim, apesar de ter bastante linhas, a gente conseguiu deixar um pouco mais simples, né? E a opção que a gente tentou seguir com ela foi essa personagem do meio aqui. Porque, apesar de ter bastante linha, vocês vão ver que é... quando coloca a cor, ela fica bem mais simples de animar. Uma coisa interessante também na hora que vocês vão fazer essa apresentação de estudos, né? É sempre massa você entender um pouco da personalidade, né? Do personagem para tentar imprimir isso na hora de desenhar os primeiros esboços, assim, né? Então, a gente sabia que ia ser uma mulher forte, é uma mãe de quatro crianças, assim, sabe? É uma dona de casa, é uma baita guerreira, assim, manja. Então, a gente queria trazer formas fortes para ela, assim, sabe? E, ainda assim, você vê que ela é uma pessoa que é preocupada, assim, com a sua... com o seu estilo, né? Ela quer estar na moda ali, né? E aí, aqui é uma versão mais rafiada, né? Um pouco mais limpa, e aqui é essa versão final, assim, do traço, vamos dizer. Então, se separaram, ficou muito, muito limpo, né? Apesar daqui o foco ser bem... ter bastante detalhes, você pega o corpinho, né? São formas bem... shape bem simples, né? E, às vezes, aqui não tem como fugir muito, assim, né? A menos que você coloque um olhinho pontinho e uma boca risquinha, né? Mas, pelo tempo que a gente tinha e pelo tempo que a animação teria, a gente viu que seria possível fazer essa personagem, né? Então, aqui foram os primeiros estudos de cor, né? Para o filme, da personagem, né? E aí, acabou ficando essa aqui. Aqui, a gente precisou também fazer uma segunda pose, né? Também para ter referência do personagem para os animadores. Que isso serve como se fosse uma bíblia para eles, né? E, junto da mãe, a gente começou a fazer o conceito das crianças, os filhos dela também, né? Esses aqui, como a gente já tinha feito esse estudo, tentado deixar uma coisa mais simples, então, a gente pensou muito em formas redondas, sabe? Shape simples, assim. E também, ainda assim, tentando dar essa personalidade para cada um. Apesar de... Às vezes, nunca chega algo muito descritivo, assim, sabe? O artista, ele fica um pouco livre nesse caso também, né? Então, aqui, a gente só sabia que ia ser quatro crianças, essas crianças teriam que ser crianças bem hiperativas, né? Mas... Então, foi bem tranquilo, foi bem divertido. Eu amo o Pessoa... Crianças Interativa, né? Eu tiro muito... Mostra dos meus sobrinhos. Eu sou tio de 20 sobrinhos, e não é exagero. Eu tenho 20 sobrinhos, então, é... Eu tinha mais do que... É... Como fala? Muita reverência, né? Para trazer personalidade para eles. E, então... E aqui foi essa parte do primeiro filme, né? Que eu acho que a gente acabou não mostrando. E nesse filme que a gente apresentou, antes de começar essa apresentação aqui, aí já tem um estudo do personagem, né? Então, ali, só teria um personagem, né? A parte do cenário ficou a cargo do Bernardo França, que é um outro baita ilustrador, fantástico. E... Então, aqui, nesse caso, eu só tinha que fazer o trabalho do personagem principal. e, na verdade, esse aqui foi o primeiro estudo para entender como seria o personagem, o personagem, como seria o nível de design, sabe? O nível de detalhe também. Então, essa plancha que vocês estão vendo agora é exatamente a primeira que eu mostrei por diretor de arte. aí é que eu sempre entrego o trabalho assim, sabe? Mais limpinho para eles entenderem bem. Então, aqui, cara, eu fui muito certeiro, assim, sabe? A direção foi tão boa, tão boa que nos primeiros testes a gente já fechou o personagem. E... E não tinha mais o que discutir mais. Então, a gente pegou esse personagem e começou só para trabalhar no figurino mesmo, sabe? Para deixar mais... São 20 sobrinhos, Vinícius. E tentar deixar ele bem... Bem simples, né? Então, aí foi trabalho de cor, a gente fez o trabalho de... Aí, aqui também, se vocês olharem, esse rostinho é um rostinho para quando o personagem estivesse mais longe, sabe? Deixar o rosto mais simples também. Além... O corpo já estava bem simplesinho, então, quando diminuísse, não ia empaçocar. Mas nessa parte que ele está menor, está vendo? Deixar o olho como pontinho, e simplificar o rostinho ajudou muito para não ficar tão empaçocado, sabe? E aqui também a gente fez um giro do personagem para ajudar na hora de entregar para o animador. Essa etapa de giro, pessoal, ela é muito importante, assim, sabe? Ela é importantíssima porque isso é o guia de quem for reproduzir, seja em animação tradicional, seja em modelagem, ela é muito importante. Então, é uma coisa que vocês vão ter que fazer assim, sabe? No giro. Então, beleza. E aqui agora também era um outro, era uma outra proposta de animação 2D também. Nesse caso, a animação, ela não é tão fluida como a animação da Jim Pez. É uma animação mais... Mais durinha. Aqui foi usado motion. Não sei se vocês estão... Acho que vocês entendem bem, né? Nessa parte de motion. Que é onde eles pegam peça, onde eles pegam as peças do personagem e movimenta elas, né? É um outro tipo de animação que é muito usado para publicidade também. É bem... É bem... Requerido, assim, né? O profissional de motion, né? E, então, aqui, essas artes foram pensadas exatamente para isso. Esse foi o primeiro... A primeira prancha que eu mandei para eles, pensando nisso, que seria um essa... Esse trabalho de motion, né? Movimentar peças. Então, tudo era muito geográfico, assim. É geométrico, desculpa. Tudo era muito geométrico, né? Desde o... Desde o shade, tá vendo? Era tudo muito simples e... Bem... Assim, você bate o olho e você entende a forma geométrica, assim, sabe? Então, aqui também foi... Foram as primeiras pranchas, assim, não mandei só essa, né? Mandei essa, aqui também, aqui... Aqui ainda, por exemplo, tem... Eu acho que tinha muito detalhe aqui no rostinho, lance de cor também, mas essa parte de trás era uma área que não ia ser animada. Então, essa era a arte que iria para animação, sabe? Então, deixa eu ver aqui. Aqui também, aqui foi uma sugestão dos personagens, eles seriam coloridos, né? E o cenário seria numa cor sólida. E aí, seria aqui também, como chama? E os personagens coloridos e a cor sólida com linha só, né? Aí, beleza. Depois daquela etapa, eles disseram que queria algo mais abstrato e... E mais colorido. Aí, foi isso que eu mandei para eles. Aí, só que aqui eu exagerei no ponto, né? Aqui eu exagerei no ponto. E aí, a gente voltou um pouco para aquilo que era, né? A gente trouxe outros shapes, deixou um... Tentou deixar um shape realista, mas ficou um híbrido entre os dois, assim, né? Então, esse aqui foi o projeto final, assim, a cara final da animação, como seria. Então, a gente continuou brincando com aquilo que eles disseram, que queria algo mais colorido, então, a gente pôde trazer umas texturas de... para brincar com mais cores, né? Mas daí, também, a gente brincasse, sei lá, ia brincar com roxo, tudo dentro do... das possibilidades do roxo, né? Com cores parecidas, usam um pouco disso nos personagens também, pensando nessas formas simples, né? Porque a forma seria animada, mas dentro, como... é uma forma... é uma peça, o que fosse dentro não ia ter problemas na hora de animar. A menos, sei lá, que fosse fazer um giro, alguma coisa do tipo, sabe? Então, aí, a gente brincou bastante com texturinha, com essa separação, e foi isso. Aí, no cenário, acabou... eles pediram também para seguir a mesma linha de pensamento dos personagens, é que foi a primeira sugestão, né? A gente tentou deixar o cenário mais simples em questão de shapes, e aí, também, e exagerar na parte de texturas. E aí, aqui é o final, a versão final. Ô, Fê, se você puder passar os vídeos do iFood agora, então, a gente pode entrar depois na apresentação aqui. Uma força sobrenatural está chegando. Gigante. Uma força sobrenatural está chegando. gigante. Implacável. Nada poderá deter o ronco da sua barriga. A fome chegou. Mate com o iFood. Peça antes do próximo episódio começar. E aí, eu acho que tem mais um, né? Um lobo solitário. Valente. Incansável. Ele não vai parar até que sua missão seja cumprida. Entregar o seu pedido. A fome chegou. Mate com o iFood. Peça antes do próximo episódio começar. iFood. Esses vídeos foram muito divertidos de fazer. Aqui, nesse caso, eu não entrei para fazer só personagens, assim, né? Eu entrei para fazer o que ele chama de Style Framing. Não sei se todo mundo é ligado no que significa, mas Style Framing é praticamente você pegar um print da tela da animação e você vai ter um Style Frames. Então, o artista de Style Frames geralmente pode ser que ele receba o cenário pronto como pode ser que você tenha que mostrar você tenha que desenhar o personagem e o cenário e colorei isso, sabe? E, nesse caso, eu fui chamado para a equipe de arte para exatamente isso. E foi muito divertido. Então, eu vou começar a mostrar aqui. Que aqui, no caso, eu comecei com o design dos personagens do filme, do filme do dragão. Ah, e isso aqui também era um filme com temática Game of Thrones que estava rodando na última temporada. e esses comerciais eles iam entrar nos comerciais do Game of Thrones, assim, sabe? Então, foi bem... Tinha essa temática da série. E eu comecei fazendo o design do dragão aqui, né? Só que aqui a gente achou que ficou muito semelhante ao dragão da... dela adormecida da Disney, assim, sabe? A gente modificou... Ué, eu não coloquei aqui. Mas a gente modificou. Esse aqui é um dos shots da animação, que ele abre a boca. Então, aqui no Style Frame vocês entenderem, é isso. É exatamente isso que está na animação, sabe? É esse frame e esse frame e aí o animador intervalou, no caso, né? Mas o Style Frame é exatamente isso. E isso que vai para a animação final, sabe? Aqui também tem uma cena dele pousando, né? Acabou mudando o cenário aqui no final, né? Mas quando eu entreguei foi exatamente essa arte aqui. Mas o dragão se manteve também. E isso ajudou os animadores a entender que eles podiam trabalhar só no shape e depois vim com a linha, né? E aqui também foi a parte do segundo filme, né? O segundo filme. Eu estou parando um pouco porque eu estou vendo bastante perguntas aqui. As perguntas a gente vai responder no final, mas eu vou tentar responder todas, tá bom? Então não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Então aqui foi o design do lobo, né? E aqui também já... Ah, nesses filmes, com exceção do filme do dragão, os outros filmes eu trabalhei também com o color key. Eu peguei alguns frames importantes do filme e eu criei qual seria a paleta de cor. Eu acabei não trazendo para cá, porque eu achei que não ia falar, mas de repente isso é importante também, sabe? de você... Como falar? Ajudar também com outras etapas da produção, sabe? Eu estava com tempo, estava rolando, eles curtiram o que eu estava trazendo e aí isso aqui foi em cima da paleta que eu fiz para esse filme do lobo. Aqui já está aí o frame também, então aqui no caso desenho o personagem, desenho o cenário, né? E tudo isso em cima do storyboard, né? Esse aqui é para um terceiro filme também, né? Eu trouxe aqui porque tinha um personagem em destaque, né? E aqui também eu precisei... Eu que dei a cor, eu que fiz o personagem, eu que coloquei ele na estrada da câmara e tudo isso com a direção do diretor de arte da Dirtwork também. Acho que acabou agora, viu? Então, aí beleza. Então, se você quiser passar já o próximo filme, por favor, o do Mão de Vaca? Mão de Vaca, seu! Ah, não aguento mais esperar ele. Vou comer esse iogurte chique aqui, ó. Iogurte belga chique! Não, 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 não. Estou guardando isso para uma ocasião especial, cara. Desde 2003? Ah, então vamos pedir pizza, porque quando eu estou com fome, eu viro um monstro! Ah, não. Pizza é cara, mano. Pede a pizza, maluco! Pede a pizza ou eu corto a garganta do laor! Pelo amor de Deus, homem! O laor não! Ai, Mão de Vaca, pede logo a pizza. Minha metade pode ser de burrata com presunto de parma. É, Divo, só não me disse que você comprou isso com a grana da conta de luz. Mano, acho que cortaram o telefone. Eu não estou conseguindo ligar na pizzaria. Eu preciso comer! Nessa, vocês são muito apegados a esse negócio de conta. Para que tanto drama? Ah, saquei. Ai! Caramba, ogro! Isso aqui é meu braço, cara! O iogurte está na outra mão. Bem que eu senti um gostinho de picanha. Ah, meus camaradas, dividir a conta é coisa séria. Principalmente para quem vive com pouca grana. Ah! 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 Nossa, esse projeto foi muito divertido de fazer. Porque ele tinha, ele tem as referências, né? Claramente, vocês dão uma olhada e já lembram de Rick Morty, né? Os Simpsons, né? Que é essa coisa do traço mais esculachado, mais feio, vamos dizer assim, né? E foi muito divertido fazer, porque até então você estava acostumado a fazer as coisas mais fofinhas, mais bonitinhas, né? E foi muito divertido fazer isso, né? Aqui, nesse caso, desculpa, deixa eu botar aqui. Esse aqui é um trabalho publicitário, né? Leva uma marca, no caso, o Itaú, mas ele tinha essa pegada como se fosse um episódio de uma série, sabe? Tanto é que são três episódios no YouTube, eu acho que estão todos disponíveis lá, chama Mão de Vaca Show, aí vocês vão seguir os outros dois. e esse aqui foi o processo de material que eu precisei desenvolver para entregar para o diretor. Nessa série aqui, aqui eu já trabalhei como diretor de arte, então eu criei toda a parte de estrutura de personagem, toda a criação dos personagens, foi o que fiz, a lance das cores, junto de um artista, o Shimu, o nome do artista é Shimu, e ele que fez o desenvolvimento dos backgrounds, né? Então, aqui eu só vou mostrar a parte que eu fiz, que foi a parte dos personagens em si, né? Então, como eu disse, o Mão de Vaca tem muito dessa inspiração dessas animações tipo Rick Moore e o Simpsons também, né? Que é esse design do aildão, com esse olhinho, com essa ilha pequenininha, né? Aqui, nesse caso, ia ser uma animação em cutout, que é uma animação que é uma técnica usada muito para a animação de série, né? Que deixa a animação mais, deixa a animação mais, como fala? É mais barata, assim, né? Continua sendo caro, mas pelo menos fica mais barato, assim, né? Então, nesse caso aqui, vocês vão ver agora, por exemplo, além do giro, a gente precisou fazer o banco de expressão, que também ia ajudar eles. Essas expressões foram usadas de referência para, na hora da finalização, assim, sabe? aqui teve uma amostra também de alteração no figurino, quando você precisa alterar no figurino de um personagem, você precisa fazer todo o material de novo, assim, sabe? como esse cara aqui é mão de vácuo, o nome dele já diz, né? Ele não quis comprar uma camisa da seleção, ele pegou uma amarela lá e ele mesmo riscou o azul, escreveu 10 Brasil ali, porque ele estava sem grana, mas... mas aí também precisou fazer esse banco como a geria, eu falei, ah, na parte de trás não mudou nada, só a frente mesmo que tem esse 10 e Brasil escrito ali, né? Aqui foi o desenvolvimento do ogro, né? Aí a gente usa o personagem principal ali do lado para a gente entender as alturas dos personagens, né? Aqui também teve um banco de expressão, vou passar uma nota aqui, aqui também a gente fez um banco de mão do personagem, notem que tem um círculo dentro com uma cruzinha ali dentro, porque isso aí vai ajudar muito na hora do reino, assim, sabe? A mão sair do personagem. Então, também a parte do character design, sabe? Entregar banco de mãos, banco de bocas, eu não sei se eu coloquei aqui, aqui também, ó, a gente precisou fazer outro design de personagens, aqui foi o Divo, mas teve banco de, além do banco de mão, para cada personagem teve esse banco de mão, banco de boca, de lip sync também, sabe? O character design precisa fazer, aliás, esse é o lip sync, na verdade. E, ah, não, essa é a expressão mesmo. E tudo isso serve de banco para os animadores, assim, sabe? Também foi o Divo. foi divertido fazer essa, foi divertido fazer essa, essa pombinha, que é uma pombinha muito, muito doida. Aqui a gente fez uma referência também do, que ela leva essa sardinha em cima desse, dessa alva aí que o ogro pegou de algum lugar. E aí, então, é legal também que tudo isso você precisa entregar como material para os animadores, para o estúdio que vai animar, no caso, né? Quem fez a animação desse trabalho aqui foi a Animatic, assim, eu vi alguém perguntando aqui, a Animatic fez toda a animação, né? E mais a parte de arte, produção de arte, foi tudo a Oca Animation que me fez, assim. E aí, e aí é isso. Então, Fê, se quiser passar o outro vídeo, eu acho que é o último vídeo, né? Vivo o controle? Por favor. No meio do mês, você descobre que já não pode mais ligar nem mandar mensagens. Nessa hora, seu celular vira só uma agenda telefônica. Venha para o Vivo Controle. Ligações ilimitadas a partir de 54 e 99. Olha aí, você trocando mensagens com o crush e do nada fica sem sinal. Nessa hora, seu celular vira só uma calculadora. Venha para o Vivo Controle. WhatsApp ilimitado. A maior cobertura de internet móvel do Brasil a partir de 54 e 99. E aí tá você dirigindo num lugar desconhecido quando o seu pacote de internet acaba. Nessa hora, seu celular vira só um relógio. Venha para o Vivo Controle. Waze ilimitado a partir de 54 e 99. Você precisando saber o horário do ônibus, mas seu pacote de internet acabou. Nessa hora, seu celular vira só uma lanterna. Venha para o Vivo Controle. Apps ilimitados na velocidade 4.5G da Vivo a partir de 54 e 99. Ah, maravilha. Então, vamos lá. Esse aqui também foi outro projeto que misturava 3D, né? Os personagens e alguns próprios de cena com o ambiente 2D. Então, aqui nessa imagem já começa o fundo todo é arte digital, né? feita a mão e para frente tem além dessa mesinha, né? Junto com os personagens e a cadeira tudo em 3D, né? Aqui eu vou tentar deixar um pouco mais chegadinho, assim. Porque eu recebi o roteiro da menina no ponto de ônibus, mas inicialmente ia ser um rapaz, assim, sabia estar no ponto de ônibus. Então, a gente começou estudando os primeiros personagens lá. Então, aqui foi o primeiro estudo que eu fiz, assim, sabe? Disso mesmo, sabe? De tentar deixar uma coisa mais simples para ser rápido de fazer que, como eram quatro filmes ia ser muito demorado, né? Aqui foi também para trazer para a gente entender qual que ia ser a cara do filme, né? Trouxe outros personagens também para avaliação. E aqui já tem uns notes de como é o processo. Você vai ser... Às vezes o diretor quando ele não tem uma ideia de qualquer cara do filme, ele pede para você sugerir. Então, eu fui... Essa prancha aqui foi o que eu mandei e aqui voltou essa prancha com os notes, assim, sabe? Então, por exemplo, ali, assim, ó. Gosto dela, mas afinaria mais a perna. Aí aqui, gosto dessa, talvez exagera mais nas curvas e o cabelo está da hora. Essa também está bacana. Então, esse é o trabalho também que você vai fazendo com a visão também do diretor, sabe? E aqui também foi mais personagens. Eu acho que ele não mandou no notes, não, mas a gente escolheu esse do meio aqui, esse cara grande aqui do meio para trabalhar em cima dele. Uma vez que a gente já entendeu mais ou menos o que a gente quer, e é esse o processo. A gente pega o personagem e aí começa a trabalhar em cima dele, assim, sabe? Nesse caso, a gente começou a trabalhar com figurino, porque a gente já tinha aqui aprovado já lance de shape, coisas do tipo, assim, sabe? Também fez um girinho, né? Colocou uma corzinha ali para eu entender melhor. E aqui uns estudos de cor também, que foi mandado por diretor, né? E aí, a gente começou a trazer um pouco mais para essa paleta. É uma paleta bem reduzida também para deixar o filme bem simples, mas, ao mesmo tempo, agradável, assim, sabe? E aí, aqui, a gente optou por isso, pelo roxo, laranja, né? Que é o vivo usa, geralmente. E aí, a gente fez o turn aqui, então, a gente, às vezes, deixa, como ia ser para o 3D, né? A gente tentou não apagar o braço aqui, para o artista da modelagem entender bem como funcionaria o shape. e depois, aqui também, né? Como ia funcionar, né? Aqui, mais clarinho, tem o braço dele aqui atrás, tá vendo? Boa que não ficou esse personagem, que depois que a gente fez toda essa etapa, mandou para o cliente, ainda sofreu alteração, né? Como vocês viram no filme, não foi esse personagem para o final, mas o personagem para o final está aqui também. E aqui também, a gente desenhou o corpo também para facilitar a vida do modelador e quem for olhar para o desenho, o cliente no caso, entender bem como seria, assim, sabe? Então, aí acabou ficando esse personagem. Como ia ser 3D, a gente podia também fazer aquele esquema de trabalhar com estampa se precisasse, né? E a gente quis trazer isso para os personagens, né? Então, no princípio, a gente colocou uma linha, deixou mais mais simplesinho, mas a gente podia exagerar, que é um 3D, né? Você desenha a estampa, manda para o artista, ele modela e coloca lá na hora do shader. Ah, que eu acho que ficou... Ah, é. Que eu tinha um outro filme da menina sentada no banco. A princípio, essa mocinha aqui tinha sido aprovada, né? Mas, aprovada internamente no estúdio, né? Mas aí, acabou sendo mandada todas para o cliente e ele acabou escolhendo essa aqui, né? Que, aliás, eu também gosto mais também. Mas aí, eu já tinha feito um trabalho de esboço de como funcionaria o cenário. O cenário, eu acabei mandando o cenário também coloridinho, todas as peças separadas, que eu uniei o 3D com motion também, né? Mas aqui também era só uma ambientalização para o diretor entender o que eu ia fazer, assim, sabe? Aqui também tem mais tudo de personagens. E aí também, precisaria do giro. Aqui você pode dar uma olhadinha que a gente fez uma estampa, né? Para tentar simular aquelas bruxas de crochê. Inclusive, eu estou com uma dessa hoje. Não vai me decidir. E... Então, são coisas que o 3D possibilita, sabe? Fazer um trampo com essa textura por uma animação. Se for em cutout, até funciona, mas ainda assim é um trabalho gigante, assim, sabe? Na hora de fazer construção de personagem. Essa menina também, aí a gente jogou umas bolinhas, que era coisa fácil de fazer também, né? Simplesinho, mas dá um toque bacaninha. A gente teve que criar esse cara de ser taxista. E, no final, aquele carinha que a gente achou que ia ser um carinha e virou uma menina. A gente também quis trazer essa moça para o filme. Também brincando com estampas, com vestimentas, sabe? E aí, eu acho que é isso, galera. Demorou mais tempo do que eu achava. A gente tem tempo ainda, Fê? Estou te ouvindo agora. Agora estão online. Eba, que às vezes dá um delayzinho aqui. Meu, que demais. Muito obrigada. Que, nossa, que generosidade sua de compartilhar, assim, tanto com a gente. Demais, demais. O pessoal deve estar amando aí. E tem muitas perguntas interessantes aqui, viu, Vences? Dá tempo para a gente responder? Legal demais mesmo. Vamos lá? Vamos fazer aqui uma batidão das perguntas. Ah, não. Antes disso, toma sua água que eu tinha te prometido que você ia tomar uma aguinha depois que você fizesse a apresentação. Enquanto eu falo com eles um pouquinho mais do nosso curso, mas pode deixar sua tela aí que a gente já volta para ela também, tá bom? Se precisar mostrar uma coisa. Bom, gente. Então, vamos lá. Para vocês que querem trabalhar com o concept art e querem aproveitar mais ainda tudo isso aqui que o Vences está falando com a gente, convido vocês a conhecer, então, o nosso curso de concept art, tá? Bom, nesse curso vocês aprenderão o básico sobre composição, anatomia, perspectiva, luz e corpo. Vocês aprenderão a selecionar texturas e combiná-las corretamente. Vocês ganharão conhecimentos básicos em anatomia humana, expressões faciais, detalhes de vestimentas. Iram aprimorar sua habilidade de dar vida aos personagens por meio de gestos e posturas e criarão variações de personagens levando em conta o nível de um jogo ou uma skin, por exemplo. Vocês vão aprender a trabalhar com referências e entender onde pesquisar ideias para projetos futuros com criatividade e originalidade. Vão aprender fotobashing e outras técnicas para economizar tempo com a preparação de esboços e pré-definições para objetos 2D, garantindo assim que você tenha mais tempo para se concentrar na sua imagem final. vocês vão aprender a usar ferramentas 3D que adilizem a criação de uma base para os seus projetos e saber como criar métodos para modelar personagens, cenas de paisagens, elementos arquitetônicos e adereços. Vão aprender como as tarefas e responsabilidades são distribuídas, obter informações valiosas sobre o mercado e saber como cumprir prazos. Vão obter também dicas preciosas como profissionais de mercado. O curso é composto por videoaulas detalhadas e de fácil entendimento. Ao longo do curso, vocês vão desenvolver atividades práticas no ritmo mais apropriado para vocês. e vão receber feedback individualizado do tutor para aprimorar ainda mais seus trabalhos. Ao final do curso, vocês vão apresentar um trabalho autoral para consolidar o conhecimento adquirido e enriquecer esse portfólio. Então, vocês saem do curso já com o trabalho na área para colocar no portfólio, tá? Além disso, tcharam, quem se matricula nesse curso ganha também o curso de Adobe Photoshop Pro da EBAC. Ideal para quem quer usar o Photoshop como ferramenta de trabalho. E, além disso, também um mês de curso de inglês grátis na EF English Live. São 16 níveis do idioma totalmente grátis com certificado reconhecido internacionalmente a final de cada nível. Hoje, para quem está participando desse evento, 50% de desconto no valor total do curso, tá? E pode ser parcelado. Vocês estão vendo aqui na tela. Então, se vocês querem iniciar na área aí, considerem essa opção. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui. Eu falei antes, mas não sei se todo mundo já estava aqui e se já tinha ouvido. Clicando nesse botão, vocês não se matriculam automaticamente no curso, tá? Vocês só garantem esse desconto como participante do evento. Então, vocês garantem o desconto e começam a conversar com a equipe da EBAC. Podem tirar dúvidas sobre esse curso, sobre os outros cursos que a gente tem na EBAC, tá bom? Antes de tomar sua decisão. Porque o link expira, né? Então, depois que vocês saírem do evento, vocês já não vão mais conseguir clicar. Então, se tiverem interesse, aproveitem aí. Bom, Vences, vamos lá. Aqui temos muitas perguntas. Muita coisa boa aqui. Estou pronto. Vamos lá. Pode mandar. Vou trazer uma primeira aqui de... Alguém perguntou o quê? Desculpa, uma coisa de formação aqui. Que acho que... Ah, não. Essa aqui. Vamos trazer essa primeiro. Pergunta da Clara. Para ser concept art, você tem que manejar as outras áreas, tipo animação, modelagem, afins? Ou, geralmente, os trabalhos dentro das empresas são bastante setorizados. E aí, Clara, muito obrigado aí pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante, aliás. Para tudo que você vai fazer na animação, dentro da área da animação, ainda mais se você não for animar, né? hoje a gente tem um segmento, né? Se você quer fazer criação de personagens, hoje em dia, sim, você pode achar trabalho somente com criação de personagens, né? Ainda mais no meio publicitário. Existe muito, sabe? De querer um estilo, de contratar o artista para desenvolver o estilo de personagem daquela série. Porém, se você manja um pouco, ou sabe, se você tem esse conhecimento em outras áreas, é muito bom para você mesmo, assim, sabe? Porque não é sempre que eles estão precisando de pessoas para fazer criação de personagem, né? A criação de personagem é uma etapa pequena, assim, dentro do todo, né? Da animação, seja publicidade, seja filme, seja série. Então, quanto mais você sabe, eu acho que é melhor. Dentro, assim, dentro da área para personagem, é importante que você saiba a cor também, sabe? Porque no desenvolvimento de personagem não é somente o design, o shape, né? Tem muita coisa da cor também que ajuda muito. Então, saber essas duas coisas, eu acho, são as mais importantes. Mas, no geral, eu costumo dizer para todo mundo que, independente da sua área dentro da animação, se você tiver um curso de animação, assim, se você tem tempo, tem dinheiro para investir num curso de animação tradicional, cara, faça. Faça, assim, porque na hora que você está fazendo animação, você está praticando muito desenho, né? Você está praticando controle do volume do personagem. Cara, é bom em muitos sentidos, assim, sabe? Eu fiz um curso de animação tradicional, foi um curso de um ano e meio, assim, e, cara, até hoje, tem muitas coisas que eu aprendi lá que eu uso em tudo, assim, sabe? Então, sim, quanto mais você aprender, melhor para você, assim. Até para você saber também o que seus colegas animadores curtem receber, né? O que facilita a vida, né? Exatamente, porque, assim, isso ajuda muito na hora da criação. Saber como preparar o personagem, ainda mais para a cutout, que tem um trabalho, né, de juntas, de, de, para movimentação, que, às vezes, se você souber isso, vai ajudar muito eles, assim, na hora de animar. Legal. Então, claro, se puder, apenda tudo. Bem, e precisa saber desenhar bem para ser um concept artist? Ah, cara, isso, eu acho que sim, viu? Eu acho que precisa dominar bem. Precisa dominar. se você for animador, animador de cutout ou animador de, sei lá, de computação gráfica, de 3D, né? Aí, aí pode ser que não. Pode ser não. Aí, eu acho que não precisa desenhar, na verdade. Porque você já vai receber o personagem pronto e aí é só movimentar o boneco, né? Mas, na área de concept, sim, precisa. É bom. E é bom ter um conhecimento geral, assim, não só de personagens. Ah, quero focar só em personagem. É bom ter um conhecimento geral, né? Porque, querendo ou não, você vai precisar, sei lá, aprender perspectiva, porque o personagem, às vezes, vai para, precisa colocar ele na perspectiva, para não ficar estranho dentro de um cenário, sabe? Tem o lance da cor também. Então, gente, sim, precisa estudar, sim. Importantíssimo, aliás. Vamos lá, Ben, se você sabe que tenho 17 anos, vou começar a faculdade agora. Você recomenda fazer ilustração ou design de games para trabalhar com concept art? Pedro Zerbini pergunta. Aproveito, já estendo essa pergunta, assim, sobre o que você acha sobre a necessidade de fazer uma graduação, porque a gente tem falado muito isso aqui nos eventos, né, sobre a graduação, os cursos livres, eles que nem sempre, né, tem graduação, todos esses temas dos cursos livres, né? Ah, cara, interessante. Para a pergunta, Pedro, né? Você fez a pergunta? Isso. Para a pergunta dele, exatamente, é muito difícil opinar, porque eu não conheço a grade de curso de games, assim, sabe? Porém, o que eu posso falar é que tem grandes artistas que vieram dessa faculdade, assim, de games, sabe? Não sei se vocês conhecem, o Caio Martins, o Victor Sampaio, são duas pessoas, tem um portfólio maravilhoso, são grandes artistas de nome brasileiro, já fez trabalho para fora, que vieram de faculdade de game, assim, sabe? Não sei se é exatamente esse curso, assim, sabe? Mas, mas aquilo também, né? Você tem que entender primeiro o que você quer fazer, porque dentro da área de games, eu acho que tem muita coisa a ser explorada, né? Sei lá, de repente tem o software para fazer a mecânica do personagem se mover, vai ter a parte da criação do personagem também, vai ter a parte, se for um jogo em 3D, de modelagem, de 3D, de computação gráfica, mas, e aí, já pegando agora, né, a pergunta é da Feira, cara, é, eu, 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 eu nunca fiz faculdade, assim, sabe? Eu sempre procurei cursos e eu sempre quis um curso voltado mais para animação de série, de filme, e, e, na época que eu podia estudar, assim, no sentido de gastar um tempo para, para fazer uma faculdade, eu não achei uma faculdade que eu falei, putz, vai ser bem aproveitosa, assim, né? Porém, eu investi muito em cursos, sabe? Esses, igual a IBAC oferece, oferece, né? Esse curso de um ano e meio que eu fiz também, ele, pode-se dizer que seja um curso técnico, talvez, de animação tradicional, sabe? O estudo, eu acho, é muito, muito importante. E a faculdade, eu também acho ela importantíssima, principalmente, para quem, é, quer trabalhar para fora, assim, sabe? Se você tem uma faculdade, né, dentro da, seja de game, seja de animação, audiovisual, alguma coisa nesse segmento, cara, vai abrir, vai ajudar muito a abrir as portas, assim, porque um artista, para ir para fora, que não tem faculdade, tem que ir muito, pelo talento, assim, sabe? Pela unidade do trabalho, pelo diferencial que ele tem, é, em questão a outros artistas, sabe? Mais uma vez, você tem faculdade, aí fica um pouco mais fácil, para você ir para fora, também, sabe? Então, sim. Ah, e também, falando outra coisa sobre isso, eu acho, acho não, geralmente, as pessoas que você mais vai ter convívio na hora de atuar no mercado, provavelmente, vai ser as pessoas que estudaram com você, assim, sabe? São essas pessoas que, às vezes, vai conseguir entrar no estúdio, e falar, putz, na minha sala, tinha um pau pedro lá, que, sei lá, animava bem, fazia alguma coisa bem. Então, são essas pessoas que vão começar a te ajudar no networking, assim, sabe? A divulgar o seu trabalho dentro de estúdio, só aquele profissional que vai estar ao seu lado depois, assim. Então, nos cursos que eu fiz, eu fiz inúmeros cursos, Tudei em muitas escolas, assim, porque eu achei muito importante, sim, além do curso em si, né, para aprimorar as suas habilidades, é esse networking, outras pessoas que você conhece, hoje em dia, são diretores de arte com quem eu trabalho, são pessoas que me indicam, às vezes, nem da área de animação em si, sei lá, mexe com ojo, mexe com, sei lá, é produtora, manja, hoje é produtora, e aí fala, ah, tinha um Vences lá, do curso e tal, sabe? Que pega um tico, então, se puder fazer, e presencialmente, principalmente, é melhor ainda, sabe? É, quando a vida voltar ao normal, né, Vences? Exato. Bom, Teus aqui, a pergunta do Rua, como funciona o processo da escolha da paleta de cores? As cores são escolhidas antes, mas cores são adicionadas no processo da produção? E aí, Vences, enquanto você falou ali, sobre a importância das cores, estou tentando juntar as perguntas aqui, tá bom? Porque a gente ganha tempo. Algumas pessoas perguntaram também, se você tem alguma recomendação, de material, de curso, para estudar as cores, de teoria cromática, sabe? Ah, sim. Ó, eu sou muito bom de memória, assim, sabe? Então, sorriso para nomes, assim. Aqui, rua? Rua fez a primeira pergunta. Como funciona o processo da escolha da escolha, né? Isso. Rua, na hora da criação do, de personagens, é, a cor, às vezes, ela vai estar, ela vai ser importante para determinar o que que é o personagem. Isso ajuda a identificar se o personagem é vilão, se o personagem é mocinho, sabe? Hoje em dia, a gente tem uma tendência a puxar as coisas, as cores frias, o roxo, trazer um pouco de verde, para personagens que sejam vilões, assim, sabe? E algo mais quente, quando você quer um mocinho. Eu acho que a importância do, das cores, também, ela interfere muito nessa hora, assim, sabe? Então, eu acho que é importante estudar a teoria das cores, né? Eu estudei muito referências, assim, sabe? Eu pegava muito filmes, que filme tem uma direção, tem filmes que, se você repara bem, tem uma direção de arte bem, é, bem forte, assim, sabe? Sei lá, se pega Matrix, se, se pega Matrix, ele, ele tem uma coisa, é, mais esverdeada, assim, sabe? Que ele tem aquela coisa que eles querem trazer, é uma cara de, da coisa digital, né? A lei do, que era antiga, aquela tela preta com as letras verdes, né? E, e, estudando os filmes, você começa a ver que tem um trabalho forte, né? O Wes Anderson, também, ele trabalha muito com cor no filme, né? Tanto em cenário real, como na edição depois, e é uma coisa muito importante, sim. Agora, para indicar, cara, tem livros, sim, muito bons, só que, putz, eu não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome. Tudo bem, fica para uma próxima vez, que você voltar. Eu vou te dar um curso específico aí, fala aí, Fê, por favor. É, gente, nós temos aqui o curso, o curso que eu falei para vocês, de concept art, que vocês vão estudar, dentre os elementos, vão estudar a cor também, como eu tinha falado para vocês. Então, se, se vocês quiserem tirar mais dúvidas, até sobre o conteúdo do curso mesmo, clicando no botão vermelho ali, com a equipe de vendas, eles sabem falar bastante para vocês, tá? Podem começar essa conversa com eles aí, sem medo, que você não compra o curso automaticamente, vocês vão primeiro saber certinho o que vai acontecer, antes de decidir. Bom, Vences, vamos lá? Mais uma pergunta aqui, do Rodrigo. Como você faz para fechar os trabalhos? Digo, você é contactado pela agência, trabalha num estúdio de animação, como surgiram seus primeiros trabalhos? Você pensa em produzir uma animação do primeiro ao fim? Do princípio ao fim? Muitas perguntas numa só. Mas vamos lá. Então, como é esse fluxo para fechar um trabalho, né? Se você é fixo em algum lugar, se eles entram em contato com você? E também, como surgiram os primeiros trabalhos, né? Essa pergunta, acho que interessa, né? Todos aqui que estão querendo começar na área, né? Exato. Cara, eu acho, aliás, essa pergunta é muito boa, assim, sabe? Principalmente para quem está começando, porque essa é a parte que eu acho que é, geralmente é a parte difícil do, de como começar, né? Cara, eu vou falar por experiência minha, e de novo, não tem uma receita, assim, não tem uma regra, sabe? Eu acho que, que isso vai de pessoa para pessoa. Eu vou falar o que funcionou comigo, assim, hoje. No começo, eu estava até falando com a Fê, né? Como surgiu o meu nome, Venceslau e meu sobrenome, né? Cara, começou por aí, já. Porque meu nome é João, João Igor, e Venceslau é meu sobrenome. E aí, o que aconteceu? Já começou aí a parte de divulgação, porque eu falei, se eu colocar meu nome, se eu me lançar como João, cara, tem muita gente chamada João, pode ser difícil, de achar meu portfólio, se eu deixar esse nome. E aí, eu optei por Venceslau, que não é um nome tão comum, né? E, hoje em dia, se coloca Venceslau lá, cara, eu sou a primeira pessoa a aparecer, sabe? Eu trabalho a primeira coisa a aparecer, para quem estiver pesquisando. Então, já começar por aí. Então, você vê, por exemplo, artista comum, Magenta King, Magenta King também, o nome dele é Rodrigo, né? Mas está lá com Magenta King, tem o Paulo Muppet, que é o dono da Birdo, e Paulo também pode ser um nome comum, mas se você coloca Paulo Muppet, vai dar ele, com certeza, assim, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa foi pensando nisso, né? E aí, o que acontece? Quando eu comecei, tinha muito, nessas comunidades de ilustração, tinha muito aquele lance de collab, não sei se vocês lembram disso, tinha muita collab que existia no meio artístico, assim, e quando eram temas que eu gostava, eu tentava entrar, participar, porque começou por aí, sabe? E aí, eu participei de uma, achei bem massa, que era uma de games, ali eu já conheci alguns artistas, né? Depois, eu fiz uma, fazendo homenagem a um diretor japonês, chamado Hayao Miyazaki, meu preferido, e ali eu também convidei outras pessoas, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Isso, eu morava no interior ainda, né? E uma das pessoas que eu convidei para participar da collab do Hayao Miyazaki, era o Bruno Gondim Luna, que era diretor de arte na Split Studio. E aí, foi ele que entrou em contato para fazer um teste para trabalhar, para ver se eu conseguia trabalhar no sítio do pica-pau amarelo. Então, o primeiro contato foi através da internet, com isso, entrando em comunidades de ilustração, conhecendo outros artistas. Ah, e antes disso, eu era muito, assim, sabe? Eu chegava no Facebook, se tinha um artista brasileiro que eu gostava, eu olhava muito o trabalho dele, se eu tinha dúvidas, eu chamava ele. Os artistas brasileiros, eles são muito solícitos, assim, sabe? Então, pelo menos, a maioria, assim, que eu chegava para conversar, pedir conselho, dicas, geralmente, eram muito solícitos, assim, sabe? Chega, conversa. Às vezes, eu só chegava, apresentava o meu trabalho e pedia, falava assim, ó, se tiver alguma coisa, você acha que dá para melhorar aqui? Por favor, fala para mim, sabe? Dá uma cara para o meu. Legal. E aí, depois, veio essa fase das collabs, aí tinha evento de ilustração, que eu ia também, me apresentava, e às vezes, quando eu chegava, eu falava, o senhor vem esses lá, o rapaz que mandou a mensagem para mim, foi isso. Então, começa por aí. E os cursos que eu fiz, com as pessoas que eu estudei, foi isso que eu estava falando antes, que são pessoas que hoje me indicam para outros lugares. E aí, o que acontece? Uma vez que você entrou num estúdio, você fez um bom trabalho, todos aqueles artistas com quem você trabalhou, diretores e produtores, são as pessoas que vão fazer o seu trampo ser conhecido no meio ali, sabe? E aí, aí vem a sua parte, fazer um bom trabalho, ser uma pessoa fácil de trabalhar, sabe? Tentar trabalhar em equipe, que isso é muito importante. Então, foi isso. Então, o primeiro trabalho que eu fiz para a Split, em São Paulo, foi por conta da collab, assim, sabe? E aí, o segundo, que foi na Oca Animation, tinha o artista de, que estava no grupo também do sítio, ele foi para trabalhar na Oca, quatro meses antes, assim, sabe? E o supervisor lá, ele conhecia meu trabalho, porque eu gosto muito de fazer histórias em quadrinhos, né? E aí, e aí ele conhecia meu trabalho, e me chamou também, assim, sabe? Então, são, são coisas que você faz, às vezes, não específico dentro da área, como no meu caso, eu sempre fui apaixonado por quadrinhos, e animação. E, felizmente, a parte de trabalhar com arte, foi na animação, que eu gostava bastante também. E paralelo a isso, eu fazia quadrinhos, e também foi por conta do quadrinhos que rolou outro convite. Então, eu acho que tudo pode virar oportunidade, sabe? As pessoas que você conhece, por isso que eu acho que é importante você saber conversar, saber vender seu peixe, se mostrar na internet, sabe? Muitos dos contatos que vem de fora hoje em dia, assim, de outros países, vem por conta do portfólio na internet. E ainda assim, o portfólio não é nem escrito em inglês, sabe? Se o seu portfólio for escrito em inglês, é melhor ainda, sabe? Que vai aparecer oportunidade. E aí, eu divulgo muito hoje no Twitter, no Instagram, aparece, eu acho que a maioria vem tudo do Instagram, assim, sabe? O LinkedIn, também, se se divulgar no LinkedIn, é importante. Sim. Então, foi isso. Tinha mais alguma coisa? Será que eu fiquei sem responder a pergunta dele? Não, eu acho que não. Ah, se você tem vontade de fazer uma animação do começo ao fim. Ah, sim, é verdade. Cara, e assim, eu tenho muita vontade. Eu tenho muita vontade. Vocês têm uma ideia? Assim, eu gosto muito de, o quadrinho principalmente, né? Na minha infância, eu era apaixonado por filmes, esses filmes de Hollywood, sabe? Eu era apaixonado por filmes de Hollywood, eu queria muito fazer um filme, só que comprar uma câmera era muito caro, assim, ou se o telefone não tinha câmera, né? E eu falava, caraca, qual que é o jeito mais fácil que é possível aqui para eu fazer a minha própria história? Aí, foi onde eu descobri o quadrinho, me apaixonei por quadrinho. Mas, desde essa época, a minha vontade era contar histórias, sabe? Então, sim, eu tenho muita vontade de fazer uma animação do começo ao fim, aliás, já estou desenvolvendo, mas aí a animação já é uma coisa mais complicada, né? Você vai depender de outras pessoas aí, né? Para na hora de fazer animação, né? Então, dentro da animação, cara, me interessa por muita coisa, sabe? Então, começou com personagens, aí, por conta do quadrinho, fez eu estudar mais cenário, então, assim, eu não sou o profissional de IBG, sabe? Não sou geralmente, porque eu acho que eu sou mais rente do que o normal. Até tinha, tinha uma pergunta aqui sobre isso, assim, se você, em que momento que, né? Às vezes, porque assim, você comentou mesmo, ah, nesse projeto eu também fiz direção de arte, nesse projeto eu também fiz, Como é que é isso, assim, se isso depende de projeto a projeto, ou se... Vai depender sim. Depende, né? É, vai depender, igual isso que eu estou falando, porque assim, no começo eu achava que ia ser animador, né? Quando eu vi que ia ser dentro da animação, a minha carreira, eu achei que eu queria ser muito animador. Só que, estudando animação frame a frame, full animation, eu descobri que existia o cutout. Aí, quando eu fui para o cutout, eu odiei cutout, assim, sabe? Não era o que eu queria fazer, porque não tinha desenho, assim. O que que é o cutout? O cutout é a técnica de animação muito usada para fazer séries, porque ela é mais rápida de fazer no cutout, porque é como se tivesse um boneco, eu vou pegar esse fã por aqui, só para... Não sei se vocês podem ver. Então, por exemplo, é que aqui são três fãs, né? A gente pegou o outro, que fica mais fácil. Então, por exemplo, a cabeça seria uma peça, o bracinho seria outra peça, né? Geralmente, o braço, eles dividem no cotovelo, onde vai ter a dobra, né? E aí, o braço é separado do corpinho. Geralmente, o corpinho pode ser dividido em duas peças também. E aí, a perna também, no joelho. Tudo que tem dobra, geralmente, seria isso. Então, você teria um bonequinho, feito no desenho mesmo, né? Só que é um bonequinho que você pode mexer a perna através dos pontos dessa separação, sabe? Então, você tem um bonequinho que é um fantoche. um bonequinho. E aí, quando eu descobri, eu falei, não, mas nem isso que eu quero fazer, né? E aí, mas eu reparei que o que eu gostava mesmo era de desenhar, né? Então, eu falei, então, vou focar nisso. Aí, eu foquei em estudar personagem, né? Eu tive uma grande decepção na área, porque eu desenhava muito estilo mangás antigamente, sabe? E naquela época, o diretor falou, não, mas mangá é uma coisa que não vende no Brasil, né? Então, para você trabalhar na área, você não pode desenhar mangás. E aquele me deixou muito triste, porque era o que eu ganhava fazer. E aí, então, se eu continuasse com aquele estilo, talvez eu não ia ter muito emprego. Então, dentro disso, eu conheci os franceses, que ele tem um estilo muito, assim, também, eles bebem muito do estilo japonês, mas eles trazem um cartão para dentro. E também tem um estúdio como Pixar, uma Disney também, que eu sempre fui apaixonado. E eu falei, beleza, então, eu quero desenhar desse jeito. E aí, em cima disso, eu acho que uma fusão de tudo isso, foi se criando esse meu estilo, assim, sabe? E aí, eu falei, ok, então, tem algo legal aqui para personagens. Eu sempre estudei cenário por conta de quadrinho, que eu gosto muito de fazer quadrinho. Esse curso de animação que eu falei para vocês, abrangia, além da animação, tinha, teve algumas aulas de cenário, algumas aulas de tumbum, que é o programa onde você faz o catáutico, né, faz animação no catáutico. Teve programa de pós, eu acho que era o after. Assim, eram aulas bem curtas mesmo, né, mas, pelo menos assim, dá uma passada em cima para você entender bem o processo. E aí, investi nisso, então, tinha um pouco de cada etapa, e eu, eu me apaixonei também por storyboard, que é uma das frentes da animação. É a primeira imagem que você tem de ilustração depois do roteiro. O artista de storyboard, ele recebe o roteiro e você transforma isso em imagem, como isso vai aparecer na tela, sabe, em que formato isso vai estar, sabe, como o personagem vai estar, onde a câmera vai estar. Então, é meio que o primeiro planejamento que você tem do seu filme. E aí, hoje em dia, eu estudo storyboard, porque eu sou apaixonado por storyboard, que também tem muita a ver em contar histórias, sabe. E eu acho, e aí, como eu sei um pouco de animação e storyboard, então, eu estou meio que onindo que daqui a pouco sai um filme. Se é um filme de animação. E é bom, porque daí você também fica mais, com mais possibilidades de conseguir esses trabalhos, né, porque se você faz concept, né, e também o storyboard, né, enfim, e ganhando essas habilidades aos poucos para ampliar, né, as oportunidades também, né. Exato. Uma pergunta sobre o mercado aqui, na sua opinião, uma pergunta conjunta aqui de Matheus e Rafaela, na sua opinião, no mercado brasileiro, é mais fácil pegar trabalhos para publicidade, games ou séries de animação? Você não saberia dizer isso, assim? Não, é porque, assim, o mercado hoje em dia está tão grande, assim, no Brasil, está crescendo tanto, que eu acho que tem mercado para tudo isso, assim, sabe. Tem amigos meus que trabalham de game. Acrescenta, né, Vences? Eu acho que, hoje em dia, você pode escolher onde você quer trabalhar, sabe. Mas é aquilo, fazendo, se você for fazer personagens, que é o foco aqui, né, do Matheus de hoje, cara, você vai poder trabalhar em qualquer uma dessas áreas, assim, né. Mas a demanda está grande em tudo, assim, publicidade, está grande para animação de série, grande para animação de, para games também. Está, está bem aquecido, assim, se for de São Paulo, melhor ainda, né. Eu não sei, eu não sei falar sobre o mercado fora de São Paulo, assim, sabe. Mas aqui em São Paulo está bem, está bem massa. Bom, gente, agora vou para as últimas perguntas aqui, acho que não vai dar para a gente responder a todas, porque a gente está passando bastante do tempo. Pedro pergunta, como funciona a questão de conciliar a ideia do cliente com o seu traço? Você se adapta a cada projeto ou tem vários estilos de desenhos prontos para mostrar já no briefing e tal? Ah, essa também é uma pergunta muito importante, assim, Pedro, porque, cara, é uma coisa que eu sofria muito no começo é que eu brigava querendo impor o meu estilo. Não, tem que ser desse jeito, mas não, num estúdio é aquilo que eu falei no começo, você precisa saber que tem outros profissionais ali trabalhando com você, sabe? E aí também saber respeitar hierarquias. Se hoje, por exemplo, que eu brigava com o diretor, brigava com o supervisor também, né? Porque, assim, eu queria defender aquilo que eu acho legal, assim, sabe? Sim. Mas, às vezes, você tem que entender que você precisa desse trabalho em conjunto, sabe? Então, é importante você respeitar essa hierarquia, assim, sabe? Então, às vezes, chega cliente e fala, não, eu quero um estilo tal, sabe? Traz referências. Em cima disso, lógico, você não vai copiar, né? Eu não quero copiar no outro, eu quero um aquiratoriano, contrato um aquiratoriano, sabe? Mas, se em cima disso ele quer algo parecido, aí tudo bem. Aí, geralmente, você tem que se adaptar. E, em todo o segmento, se você não é o criador do estilo que vai ser imposto na animação, no projeto, né? De animação, é importante você saber que você vai precisar se adaptar. Então, sim, tem essa parte de ter que se adaptar ao estilo já estabelecido, assim. imagina. Então, eu acho isso muito divertido, aliás. Eu gosto de fazer um projeto, mas já tem um estilo definido, né? Quando não é um projeto com um design realista, é que eu não sou muito fã do design realista, assim, sabe? Eu gosto de brincar com formas, gosto de brincar com shapes, né? Trazer um design diferenciado, uma cara diferente. Aí, eu fico meio, a tendência é não curtir muito a ideia, né? Mas não vou brigar de jeito nenhum. Aí, a melhor saída é não aceitar o trabalho, né? Mas aí, só faça isso se você já tem outra coisa em mente, né? Tem outro trabalho, outro segmento. Ou se, de repente, for para você, ó, a gente está indo por esse caminho, mas você pode sugerir também, sabe? E fazer sugestão também é ótimo. Então, sempre é importante a gente conversar, se entender dentro da produção, porque, às vezes, pode ser um trabalho de dez meses, pode ser um trabalho de anos também, sabe? Então, é importante essa campanha da boa vizinhança ali dentro e respeitar as hierarquias e também entender o todo, assim, sabe? Eu acho que aí vai ser sucesso. Eu tinha essa pergunta aqui também, várias perguntas a respeito disso. Vences, quanto tempo, mais ou menos, demora, assim, esse processo de um trabalho como esse, de um comercial, por exemplo, eles falaram, né? No caso do de vaca, por exemplo, ó, varia de projeto para projeto, né? Para filmes publicitários, esse de 30 segundos, que geralmente é esse tempo, 30 segundos, ou, às vezes, é um pouco mais igual do Mundo de Vaca, né? Mas, geralmente, varia muito. Os do iFood, por exemplo, eu entrei para trabalhar três semanas, mas eu precisei ficar cinco no total, assim, sabe? então, às vezes, ele julga só um tempinho e foi cinco, então foi um pouco mais de um mês, assim. Do Mundo de Vaca, quando eu fiz, eu já estava, eu trabalhava na OCA já como funcionário ali de dentro, não estava trabalhando como frila, né? Mas eu estimo ali que deve ter sido um trabalho de uns dois meses, talvez menos, para fazer todo o conceito, né, do Mundo de Vaca, a direção de arte e o material para o primeiro episódio. Depois disso, aí era mais fácil, né? Ou tinha que fazer aquele serviço de adaptar o personagem, né? Mas, no caso, só precisou de um episódio, né, que era para desenhar só o... Colocar eles como torcedores do time ali, né? Então, foi super rápido porque a base já estava pronta. E também, a parte... E aí também só teria a parte... Os cenários também também não demorou muito. Então, foi... Eu acho que levou no final tudo, assim, um tempo corrido uns três meses, talvez, para fazer o Mundo de Vaca. Aí, para a série, já demora mais. No Hora do Rock, eu fiquei... Foram... Eu acho que foram dois anos e meio, se eu não me engano. Porque eu acabei ficando três anos e meio na hora, no geral. Mas, era uma série de... Cada episódio tinha 11 minutos e tinha um total de 52 episódios. Então, foi uma série bem longa, assim, mesmo. E não dava para reproveitar muito. Geralmente, tinha muita coisa para ser produzida para cada episódio, né? Mas, aí, na Split, trabalhando no sítio, foi muito rápido. Foi oito meses, assim. E aí, para a publicidade, aí varia muito de acordo com o projeto. Então, teve filmes na publicidade que levou dois meses. Teve filmes na publicidade que levou... Teve outras que levou a três. Mas, aí varia bastante. Legal. Bom, gente, vou trazer uma última pergunta aqui. Não vai dar para a gente responder tudo, mas espero trazer o Venças aqui de novo. de repente, para um workshop, né, Vence? A gente marca um workshop de alguns dias aí. Vamos lá para a última pergunta do Vini. Vence, sou muito fã do seu trabalho. Sobre o Lipsync, para fazer a sílaba certinho, você pegou referência como? De foto? De algum outro jeito? Como é que você pega essas referências, né? Vini, muito obrigado aí. A referência, geralmente, já existe um banco, se você pesquisar na internet, Lipsync, já tem um banco de fonemas, assim, sabe? Pode ser em qualquer idioma, mas, no geral, é muito parecido. Som de emo, a boca, hum, sabe? Às vezes, eu pego esse banco e só adapto para os personagens. Se tem a dúvida, você usa esse lance do espelho mesmo, de olhar como é você fazendo ou pedir para outra pessoa fazer também, você pega de referência. Mas, no geral, já tem um banco de fonemas, assim, sabe? Isso é muito fácil você pesquisar na internet e você acha esse banco. Fala, fala, Lipsync e tipos, sabe? Já tem todos os fonemas certinhos, então, a Disney fez o trabalho certinho. Eu não imaginei. Não sei se foi a Disney de cano. Bom, nossa, que demais, Vences, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, foi muito legal ter você com a gente, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Acho que a galera gostou, né? O pessoal estava animado aqui com várias perguntas, devem ter curtido. Muito obrigado. Queria agradecer também todo mundo que ficou com a gente aqui no chat até agora, essa participação de vocês aqui aquece essa conversa demais, o envio das perguntas, muito bom. A gente sabe que a gente não está aqui sozinho, né, Vences? Estão aqui com vocês com a gente. Bem legal, pessoas interessadas, né? É, e, bom, gente, eu quero te agradecer, quero te agradecer de verdade aí pelo convite, foi uma experiência massa, Que isso, espero que você esteja aqui. legal, Carlos falou que é a primeira live que vem da IBAC, legal, chave de ouro. Gente, não sei se vocês sabem, devem ter algumas pessoas aqui pela primeira vez, a gente faz eventos como esse aqui, lives gratuitas toda semana, tá? Então, assim, eventos de audiovisual, toda semana tem. Cada semana é uma coisa, por exemplo, semana que vem, vai ser uma maratona de pós-produção, então vamos ter três profissionais aí em três dias, quarta, quinta e sexta, falando de pós-produção, tá? Vai ter também coisa de, para quem curte animação, vai ter coisa de composição digital, técnica mista em animação, fiquem de olho aí no site da IBAC, vou colocar aqui, no site da IBAC vocês podem ver informações sobre os cursos e sobre esses eventos. Esses eventos no site, eles estão divulgados como webinars, tá? Então lá, toda semana muda, toda semana muda ali, vocês vão ver quais são os eventos da semana seguinte, para vocês se inscreverem e assistirem, tá? Olha lá, técnica mista de animação, a galera curtiu, legal. Na hora. Aproveita tudo, a gente está ligando isso ainda, aproveita tudo. Então, pois é, a ideia aqui é justamente essa, trazer os convidados aqui, essa galera do mercado brasileiro, aqui nossos artistas, para vocês conhecerem o trabalho dos artistas, e também, mostrar os cursos que a gente tem nas áreas parecidas, assim, se vocês ainda não fizeram curso e querem fazer, conheçam o da IBAC, se não quiserem fazer, não tem problema, nós estamos aqui para mostrar para vocês os possíveis caminhos para vocês alcançarem os seus sonhos. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Daqui a pouquinho eu já subo ela para o YouTube, então, se conhece um amigo que não conseguiu assistir, passa o link para ele, recomenda, que vai ficar gravada lá. e, ufa, acho que é isso. Acho que é isso, né, gente? É, foi muito bom, Vences, obrigada demais, viu? Eu que agradeço, de verdade, obrigado aí, pessoal aí, que está participando, fazendo perguntas, muito massa mesmo, porque a sua dúvida, às vezes, é de outras pessoas também, e conhecimento é demais, né? É, isso mesmo. Muito obrigado mesmo, viu? Isso aí, gente, obrigada a todos, viu? Boa noite a todos, bom descanso, última chance de clicar aí no botão, boa noite, Vences. Boa noite, gente. Tchau, tchau, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Ah, ops, peraí, vou colocar o Instagram do Vences de novo aqui, o pessoal está pedindo. Vamos lá, sigam o Vences. Não tem erro, gente, o Vences não. Olha ali, boa transição de sucesso para vocês da IMAC para o Vences e seus 20 sobrinhos. Tchau, tchau, gente. Boa noite.